Seis características aí que uma mulher, quando ela faz, com excelência, ela faz, tá, o boy? A reclamona, insegura, ciumenta, apressada, a cu doce e a... Ah, não, esses seis tipos de mulher aí, ó, maravilhosa pra fazer o homem, ó, ir pra longe da gente. Eu já vou logo te dizendo que eu era a rainha do número seis. Então deixa aí no comentário pra eu saber qual cagada você já cometeu ou ainda comete nessa sua vidinha. Primeiro já deixa aquele like pra gente, já se inscreve no canal, tá faltando um pouquinhozinhozinhozinho de gente pra gente bater esses 10 milhões. Vou até levantar a gola pra 10 milhões. Mereço? Botei até um colar de diamante. Então vamos lá, ó. Seis atitudes, seis comportamentos que repulsam, que repelem o homem aí. Porque aqui a gente ajuda vocês a conquistar os boys? Sim, mas a gente também tem que esfregar umas verdades na sua cara, né, minha filha? Pra modo que de você ter uns comportamentos direito aí. Outro dia desses eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando pra mulherada se você se sente uma mulher bem resolvida ou não. E eu fiquei o quê? Hashtag chocada. Minha cara bateu aqui no chão. Porque se já me segue, eu tô achando que já tem os pré-requisitos, os pré-supostos de uma mulher bem resolvida. E não, 55% das mulheres que me seguem disseram sim que se sentem bem resolvidas, mas 45% disseram que não. Em número de pessoas, essa pesquisa deu 43 mil mulheres, né, muita gente, hein, dizendo que se sente bem resolvida. Mas 35 mil ainda disseram que não se sente bem resolvida, minha gente. Meu coraçãozinho ficou como partido nesse momento. E isso é um processo, ser bem resolvida ou não, eu acredito que é um processo de autoconhecimento. E a gente não começa na vida já acertando o órgão de cara. A gente queria, a gente queria, mas é assim, não é assim. Na vida real a gente toma na tarraqueta, a gente erra, a gente capota, a gente tem umas atitudes aí erradas, mas a gente precisa aprender. Inclusive, outro dia eu tava numa formação de PNL, aí tem uma premissa lá que eu achei muito interessante que diz assim, ó, não existe fracasso, apenas feedback. Eu sempre acreditei nisso, né, minha filha até o pé na bunda te empurra pra frente. Tá, mas tá tudo errado na minha vida, não tá dando certo. Então aprende com o erro. Eu digo assim, o erro, ele serve nem que seja pra te ensinar a não cometer aquele erro novamente. Então, se por um acaso você ainda comete algum desses seis motivos que eu vou falar, que hoje eu vou te explicar, e aí das próximas vezes, conscientemente, você vai parar de cometê-los, ok? Porque é isso, puxa pro nível da consciência, puxa pro racional, pra depois partir pro emocional. Todo hábito se instala dessa maneira. Quem cresce pra baixo é rabo de cavalo, minha filha. A gente tem que crescer pra cima, a hora onde já se viu. Então vamos lá, primeiro tipo, misericórdia. Esse aqui eu vou falar pra vocês, esse é puxado pra mim. Esse, esse, não é o homem que afasta de você, é qualquer ser humano que afasta dessa pessoa aqui. Que é a pessoa que é o quê? Que é reclamona. É a pessoa que ela é o quê? Ela é a vítima. Nossa, mas ela é a vítima do mundo. Você pergunta, a pessoa nunca consegue assumir a responsabilidade de nada na vida dela. Você fala assim, no trabalho, você tá lá, mas amiga, por que você não entregou o relatório aqui? Não, mas é porque tava muito difícil. Não, porque a luz acabou. Não, mas é porque o meu cachorro passou mal. Não, porque meu filho deu febre. Não, mas é porque... Não, mas é porque... Não, mas é porque... Não, mas é porque... Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Todo mundo tem BO na vida. Todo mundo tem um imprevisto na vida. Mas a palavra tá falando, ó, imprevisto. Não tava previsto e aconteceu. Tu tem imprevisto todo dia da tua vida? Tu tem problema todo dia da tua vida? Não é possível que você não consiga, sabe, dar uma organizada de resolver e de assumir ali, ó, a atitude de quem vai e resolve. Minha filha, problema na vida... É isso. Parar de reclamar. Tem gente que só reclama. Misericórdia divina. Aí você vira pra pessoa que vê essa pessoa, ela é assim, ó. A moça quer ir jantar onde hoje? Ah, tanto faz. O cara pega, você leva pra comer pizza. Chega na pizza e ela, ah, não. Pizza não. Fala, então tá, o que você quer comer? Ah, e você que decide. Aí junta dois perfis aqui na minha cabeça. A vítima, que tudo a culpa sempre é do outro, com a pessoa que é o segundo perfil que a gente, o quê? Que os homens afastem, que é a insegura. Toma uma decisão, minha filha. Para de ficar reclamando o tempo todo. Tem moleque que finge tudo nessa vida. Finge alegria, finge orgasmo, finge que gosta do boy, finge que gosta de si mesmo. Finge felicidade, tá lá no Instagram. Tá fingindo que vive, né? Boa! Então, ó, nada de vitimismo. Pessoas, tô falando nem dos homens. Pessoas gostam de pessoas agradáveis. De pessoas que resolvem. Já falei, todo mundo tem problema e tem B.O. na vida, mas vambora resolver. Passar a vida inteira só reclamando, não leva a gente pra lugar nenhum. Segundo tipo, insegura. Experimenta umas coisas novas, meu amor, sabe? Esse exemplo que eu dei aqui mesmo pra vocês. Ah, mas você vai querer jantar onde? A pessoa que é insegura, muitas vezes, ela não consegue escolher. Mas que tipo de comida que você gosta? Ah, eu não sei. Pode escolher qualquer coisa. Não, dá duas alternativas que seja pra pessoa falar. Pode ser uma pizza ou pode ser um sushi. Pronto, já deu uma alternativa. Treinar essa insegurança é importante. Por exemplo, porque uma forma maravilhosa de treinar a insegurança é você quebrar os seus hábitos. Então, se você vai dirigindo todo dia pelo mesmo lugar pro trabalho, faz um caminho diferente. Só pra conhecer uma rota nova, pra mexer com essa emoção aí dentro de você. Se você sai sempre com as mesmas amigas, por mesmos lugares, sai com uma amiga diferente pra um lugar diferente. Uma coisa de cada vez. Ou então, chama aquela mesma amiga pra ir pra um lugar diferente. Puxa papo com gente nova. Puxa papo com pessoas diferentes que pensam diferente de você. Até mesmo pra você ir treinando a habilidade de conversar e de convencimento, sabe? Então, as pessoas, os homens, geralmente, eles falam assim, ah, mas se eu for muito segura, se eu for muito certeira, isso afasta os homens. Não afasta, não. O homem que também é bem resolvido, o homem que também é seguro de si, ele não se afasta com esse tipo de mulher, não. Quem se afasta com gente insegura, adivinha só, é gente insegura, meu amor. Vai fazendo um filtro. Um favor, pra si mesma. O homem, de verdade, ele gosta de mulher com personalidade. Personalidade. A pessoa de verdade, né, minha filha? Porque a gente, pelo amor de Deus, quem que quer alguém apagado nessa vida? Terceiro tipo de atitude que afasta os homens, aquela mulher ciumenta demais. Que é a famosa mulher GPS aí, né? Que é o quê? Que é aquela que quer controlar o dia que a pessoa foi, já que não foi. Tem umas mulheres que elas são tão doidas, tão doidas, que ela liga aquele aplicativo do celular do homem, pra saber onde é que o homem tá indo o dia inteiro aqui, ó. Foi no trabalho, foi na barbearia, foi hoje. Aí ele sai da rota, dois minutos aqui, ela já liga. Oi, tá onde? Foi fazer o quê? Tá falando com quem? Aí ela liga uma vez. Se ela ligar duas e o cara não atender, às vezes o cara tá tendo uma diarreia. No meio de um banheiro público, na rodoviária, no aeroporto, sei lá onde. Não dá pra ficar fazendo chamada de vídeo da pessoa cagando, sabe? Isso aí, ó, pra afastar, o homem é uma coisa linda. Continua assim que vai dar certo. Quarta atitude. De pressa. Pra que tanta pressa, minha filha? Por que é que você não aguenta ficar sozinha? Não aguenta sossegar da teu facho duas semanas sem namorar ninguém. Aí você quer tá sempre com alguém. Sempre que tem alguém que tá... Você será que é tão má companhia de si mesma que tem que ter sempre alguém ali perto? Quando a gente escolhe as pessoas por carência, geralmente a gente vai escolher a pessoa errada. Então não precisa dessa pressa, desse desespero assim, não. O boy saiu pra chamar, você já tá falando de casar. Ai não, porque quando a gente casa, no primeiro encontro, nós vamos ter dois filhos. A Camila e o Eduardo. Imagina! O cara já correu longe dessa... Nem beijou na boca ainda, a mulher já tá fazendo plano de casamento. Já por outro lado, nós temos aí o outro comportamento. Que é o que? A famosa mulher o que? Donuts. A mulher cu doce. Como que é? Aquela que se faz de difícil. Ai, não tô interessada. Tá com o cu coçando aqui assim, entendeu? Não. Não tem remédio bom. Passa meses nos joguinhos. Remédio? É, rola doçante. Ai, minha filha, fica numa embromation, numa enrolation. Acaba ficando cansativa. Não, mano, para com isso. Todo mundo quer ser conquistado. Mas não precisa levar 18 meses nessa enrolação, né, minha filha? E assim, não tô querendo dizer que tem regra. É porque tem mulher que tá doida pra dar e fica ali não querendo. Tá doida pra encontrar com o cara. Tá doida pra se relacionar com o cara. Mas porque a amiga diz que ela tem que esperar dos encontros, não sei o quê. Ou porque viu a matéria que leio não sei aonde que diz que tem que esperar da capricho. Que tem que esperar dos encontros. Ah, gente, faça meu favor. Pô, a gente já é adulto, já, né, pra saber quando é que tá com vontade e quando é que não tá com vontade, não. Quando eu falo depressa, é no quesito emocional. Porque dá, gente, na minha opinião. A caixinha do sexo mora num lugar e a caixinha do sentimento mora em outro lugar. Tem pessoas que conseguem transar e beleza, não vou me envolver emocionalmente. Quando eu falo depressa, é pressa de se envolver emocionalmente. Porque aí já quer construir futuro, e aí já quer casar, e aí termina um relacionamento hoje, aí amanhã saiu com o boy, aí já tá construindo a vida todinha aqui com ele. Escolhendo a cor da parede do quadro do filho. Calma, é o primeiro encontro. Tchau, calma aí. Não é desse jeito aí, não. E a outra, no outro extremo, doida pra se envolver emocionalmente aqui com o outro, mas não. Porque tem a regra do jogo, do não sei o que, que lê uma vez, que só pode sair, beijar na boca, se encontrar depois do quarto encontro, quinto encontro, sendo que tá louco, a Xerolani tá batendo palma e coçando aqui. A gente precisa entender como que a gente funciona e ter segurança. Uma mulher que é uma mulher segura de si, ela não entra nessa de joguinho, gente. E o sexto erro, mulher, que se você quiser afastar um homem, basta cometê-lo e você terá um êxito maravilhoso, é o quê? Ficar pegada no passado. Já viu? Eu não julgo, porque eu já fui dessas. Assim que eu divorciei, mano, eu só sabia falar do meu ex-marido. Primeiro e... Quem nunca, né? Eu saía, falava assim, não, é porque eu sou divorciada, já tenho dois filhos e um ex-marido, e passava a noite inteira falando, desgracento. Porque quem diabo é que vai querer sair com uma mulher que só sabe falar do ex, do ex, do ex, do ex, do ex, do ex. Primeiro encontro. Então, minha filha, ex é ex. Larga pra, vai falar na terapia, vai falar com as suas amigas, vai reclamar do ex com outra pessoa. Não nos encontrem com os boys, não. Olha onde já se viu. Ai, Cátia, então eu nunca vou poder falar. Não disse isso, louca. Eu disse que na hora que a gente tá conhecendo, que a gente tá ali, naqueles primeiros encontros, mostra as coisas boas que tem dentro de você. Se você sobe a boca pra falar de outra pessoa, não tá falando nada de si mesma, ainda só sai coisa negativa, 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 negativa. Que que cê acha que o homem vai pensar da gente? Fala assim, nossa, realmente essa aqui é uma boa, hein? Vou investir nessa mulher aqui, essa mulher é top, essa mulher é pra vida toda. Vamos aqui. Não vai, né, gente? Não tem lógica. Uma coisa com o cara. Mostra o que o ex perdeu. Adorei. Olha isso tudo que o ex perdeu. Ai, é se valorizar, né? Então, minha querida, tem dia que a gente fala coisas legais, divertidas, mas tem dia que a gente dá aquela cutucada na ferida, né? Porque a amiga que é amiga, ela avisa do alface no dente. Do feijão que tá no dente. Coisa feia, você vê o feijão no dente da outra e passar o dia inteiro a pessoa fazendo foto com o feijão sem avisar. É isso que eu tô fazendo aqui hoje. Tô jogando o feijão na tua cara. Tô falando o quê? Do fiapo da mexilica que ficou no seu dente. Do pentelho pra... Louca. Mas tem dia que a gente tem que dar aquela cutucadazinha na ferida mesmo. Tem esse dia. Hoje foi um dia desse daí. Tá certo? Olha pra você. Identificou, percebeu que você tá fazendo alguma dessas coisas? Ou pior, você fala assim, não faço nada disso. Deixa eu te falar. Assiste o vídeo de novo. Assiste o vídeo de novo, porque a gente não é tão boazinha assim quanto a gente acha. A gente não é tão perfeitinha assim quanto a gente acha que a gente é. Então dá uma olhadinha assim. Eu mesma falei aqui, né? Quando eu tava soltando esse negócio de falar do ex, isso era minha cara. Eu era essa pessoa. Só falava do bendito do ex o tempo todo. Essa pessoa era eu. Meu número, se eu tivesse que escolher de 1 a 6 aqui, ó. Meu número seria o número 6. E você? Se eu tivesse que escolher de 1 a 6, ou se você já fez, ou se faz algum deles, deixa aqui nos comentários, ó. Qual dessas atitudes você aí tá cometendo, mas que entendeu e que quer parar de cometer. Que é isso que é o importante da vida. Não tem problema nenhum a gente errar. O problema é a gente permanecer aí no erro. E é isso, meus amores, ó. Vou ficar aqui, ó, lendo os comentários de vocês pra descobrir qual desses erros aí você já cometeu na vida. E se tá cometendo ainda, minha filha, presta atenção. Tá tudo bem. A partir de hoje você já tem a consciência. Não precisa mais ficar permanecendo no erro aí. Porque isso se chama evolução, tá, querida? Faz que nem eu, ó. Tava solteira, era só falar de ex, 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 ex. Parei de falar de ex, olha aí, ó. Os boys começaram a vir, casamento lindo, maravilhoso. Tamo aí, 15 anos já, juntinha. Aí, aaaah. Tá certo, meus amores? E já sabe, próximo vídeo tem Kátia Responde pra gente poder se divertir. Segue acompanhando por aqui. Se inscreve no canal que a gente tá esperando aqueles 10 milhões, aquela plaquinha de diamante chegar por aqui, hein? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Outra dica boa pra isso aqui. Só fazer uns movimentos de aperta e solta do nível hard, nível faixa preta. Nunca vai rir e procurar. Eu posso só dizer como é que era? Nos meus tempos áureos, vamos fofocar. Nos meus tempos áureos de solteira. Isso há 15 anos atrás. E o marido? Não. 15 anos atrás, antes disso, daí o que eu fazia? Já fazia os aperta e solta lá da vida. E aí eu tinha umas técnicas. Quando o boy era interessante, que eu queria que o boy ligasse no dia seguinte. Gente, não tinha esse negócio de WhatsApp na minha época. Já começa por aí, né? Era, o negócio era um rolê mais diferente. Fazia umas amostras grátis do aperta e solta. Entendeu? Dava uns chupitas. Nas dedilhadinhas. Não queres, não queres? Amor, mas não dava 24 horas. O telefone tava aqui. Opa, tudo bom? Mas também tinha aqueles boy que não valiam nada. Aqueles boy que, ah, misericórdia. Que na hora que você ia, aí você fala, ai meu Deus, já tamo aqui e vamos, né? Mas eu falei, esse aqui eu não quero que me ligue nunca mais na vida. Aí o que eu fazia? Tinha que ser pontuarista nível hard. Que aí eu dava umas apertadas do tipo, tá! O cara, louca! Nunca mais! Era maravilhoso, não, era assim, era pra assustar mesmo, era pra traumatizar. Minha filha, uma xerolaine, forte, potente, poderosa, você usa ela pra você quiser na sua vida. O aperta e solta serve de filtro, então. Isso, gostei. Na verdade, ele é um canalizador, entendeu? Você usa aqui, isso, esse daqui eu quero, esse daqui eu não quero. Era isso, pode acabar o vídeo. É isso, pode acabar o vídeo.